A polícia de Franca localizou o carro usado pelo grupo que matou o subtenente do corpo de bombeiros durante um assalto. O veículo tem placas de batatais e é de um funcionário da fazenda. Embaixo desse pontilhão na rodovia Ayanguer, em Cravinhos, os sinais do fogo no asfalto. Aqui, uma picape foi queimada. Segundo a polícia civil, o carro estava dois dias antes, na cena do crime onde o bombeiro e policial militar, Ricardo Luiz Falqueto, de 44 anos, foi morto. Com placas de batatais, o automóvel foi usado para assaltar uma fazenda em Franca, onde uma quadrilha roubava defensivos agrícolas. Ricardo ia pescar com um amigo, quando percebeu algo suspeito. Os trabalhadores da fazenda ficaram trancados durante o assalto. O militar trocou tiros com os bandidos e morreu no local. Os criminosos abandonaram dois carros. A picape prata estava com o vidro quebrado e passou por perícia antes de ser liberada. Os assaltantes levaram a arma e os documentos da vítima após o tiroteio. Em nota, a polícia civil informou que a Delegacia de Investigações Gerais de Franca já abriu o inquérito. O delegado responsável, Márcio Mourari, preferiu não gravar entrevista. Ele disse que toda a equipe de investigação segue focada nesse caso e que aguarda os laudos da perícia. A suspeita é que pelo menos 15 criminosos tenham participado do roubo à fazenda. Ricardo entrou na polícia militar em 2002. Com quase 20 anos de profissão, ele era subtenente do Corpo de Bombeiros. Morava em Franca, mas trabalhava em Ribeirão Preto. No velório, homenagens e muita emoção na despedida. Em continência, o nosso irmão guerreiro, subtenente Falqueto, apresentar a arma. Atuava lá em Ribeirão Preto, no nosso Robom, que é onde a gente recebe as ligações de 193 e faz o despacho das viaturas. Então, era um excelente profissional, um excelente amigo, uma grande perda para a família, para o Corpo de Bombeiros e para a sociedade.